Senta, senta Senta gostosinho para mim Senta, senta Vai sentar gostosinho para mim Eu vou falar pra tu, minha menina Que eu nunca vi Eu vou falar pra tu, minha menina Alguém tá sentadozinho Vai, 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 vai Requebrando Vem, 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 vem Deslizando Vai, 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 vai Requebrando Vem, 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 vem Deslizando Senta, senta Senta gostosinho para mim Senta, senta Senta gostosinho para mim Eu vou falar pra tu, mulher Que essa é a verra Eu vou falar pra tu, mulher Então você é quebra Vem, 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 vem Arritmo assim Envolvente demais Senta, senta Senta gostosinho para mim Senta, senta Senta gostosinho para mim Eu vou falar pra tu, minha menina Que eu nunca vi Eu vou falar pra tu, minha menina Alguém tá sentado assim Vai, 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 vai Requebrando Vem, 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 vem Deslizando Vai, 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 vai Requebrando Vem, 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 vem Deslizando Senta, senta Senta gostosinho para mim Senta, senta Oi, senta gostosinho para mim Eu vou falar pra tu, mulher Que essa é a verra Eu vou falar pra tu, mulher Então você é quebra Desse pique, hein Deslizando Vai Tchau 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 Tchau